Mostrar que um arrombador preso pela polícia já tinha passagens por homicídio e a vítima relata que apenas em seu imóvel, esse arrombador já teria causado a ele prejuízos da ordem de 30 mil reais. Preste atenção nessa reportagem. Policiais militares do primeiro batalhão foram acionados para atender uma ocorrência no centro de Terezina. Esse rapaz já é homicida, né? Sim, ele tem um mandado em aberto, ele disse que é um homicídio em 2017. Certo, e agora estava nessa casa? Estava morando nessas casas que ficam abandonadas aqui no centro e aí ele estava morando em nenhuma delas. E aí ele resolveu furtar a fiação todinha da residência. E todos os produtos que estavam lá? Sim. Agora preso? Agora, agora está preso aí. E em relação ao mandado de prisão, eles vão verificar se realmente está valendo. Ele disse que já cumpriu a pena, que não deve mais nada à justiça. Mas vai ter que responder. O central de flagrante vai ver aí a situação dele. Ele levou pias, guarda-roupas, fogão, geladeira, material de panificação, cilindro. A casa estava fechada com luxos antigos, com todo tipo de material. No tempo dos meus avós, já tem... Em torno de 30 mil, mais ou menos. Em torno de 30 mil reais. Só que não foi isso só hoje. Foram durante 4, 5 dias que eles levaram e me falaram que estavam entrando na casa. Estavam praticamente morando nessa casa, né? Morando na casa. E eu cheguei hoje... E o senhor acreditando que estava fechada? Estava tudo tranquilo? Só que eles entram pela lateral da casa. Aí quebram o forro e tiram e levam por lá. Um prejuízo estimado aí? 40 mil por aí. Entre 30 e 40 mil. Levaram tudo isso. Aí eu cheguei lá e com a faca na mão, viu o traçinho de mim. Quando eu fui, fiz que estava armado, ele soltou e correu pelo passo. Quando eu saí correndo, a polícia pegou ele lá na frente e nós conseguimos logar isso. Ou seja, como se não bastasse o senhor pegar esse prejuízo, ainda passou por um momento difícil. Até porque a informação que recebemos é que esse indivíduo já tem passado pela polícia, né? Já matou um torre já. Ele foi pra vir pra me matar. E o senhor mesmo assim arriscou? Não tenho medo de nada não, meu amigo. Então o senhor chegou a travar a luta corporal com ele? Não, ele ficou com medo e correu. Você vê aí o relato de um empresário que foi furtado diversas vezes, né? Por quatro, cinco dias seguidos. E quando se deparou com um criminoso dentro do estabelecimento, o cara cansado de ser roubado todos esses dias, o cara, rapaz, eu não quero saber não. Agora é eu e você, meu camarada.